Bruna Biancard compartilhou com seus seguidores um pouco de sua rotina na Arábia Saudita ao lado de sua filha Mavi. Bruna faz exercícios pela manhã e quando chega em casa, cuida de sua filha. Antes de conferir o vídeo completo, peço a colaboração de todos se inscrevendo no canal e deixando seu like. Vamos mostrar o quanto você está comendo bem, filha? Cadê o bocão? Cadê o bocão? Meu Deus do céu, gente. Está papando tudo. Cadê o bocão? 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 Cadê? Amém. Amém.